Oi Chloe, tá comendo macarrona em cheese? Hummm, tá bom? Que bonita! Hummm, caiu! Deixa, pega o outro! Pega o outro! Tá bom? Vão? Thank you! E o mamam? Vão? Mamam, macarrona em cheese... Tá bom? Hummm, que bonita! Hummm, tem que papar tudo! Depois a mãe põe mais computador pra você ver! I see you! Não! You finished? Acabou? 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 Acabou! 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 Obrigado.